Música Tomou posse hoje como ministro do Superior Tribunal de Justiça, o desembargador federal Reinaldo da Fonseca. Ele vai ocupar a vaga destinada a membros dos tribunais regionais federais, aberta com a aposentadoria do ministro Arnaldo Esteves Lima. Ao vivo do STJ, a repórter Gabriela Faria acompanhou a cerimônia e traz mais informações. Gabriela, boa noite. Boa noite, William. Boa noite aí para o pessoal de casa. Olha, a cerimônia de posse do novo ministro aqui do STJ, Reinaldo da Fonseca, acabou agora há pouco. Neste momento, os convidados estão lá no salão de recepções, onde o ministro recebe os cumprimentos. Vamos ouvir como é que foi o juramento de posse do ministro? Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Olha, antes da posse, o ministro conversou com a gente, falou sobre o trabalho dele como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde ele sempre defendeu o modelo da conciliação e mediação, que considera importantes instrumentos na solução de conflitos. Vamos ouvir? Na verdade, a conciliação é um novo olhar da justiça, é o olhar da administração da justiça. Nós precisamos entender que somos incapazes de dar resposta a 100 milhões de processos no território brasileiro. Hoje, segundo o ministro Lewandowski, temos 100 milhões de processos em tramitação. A nossa população é de cerca de 200 milhões. Portanto, para cada dois brasileiros, temos um litígio judicial. Alguma coisa está errada. Eu não quero trazer para o STJ, porque aqui no Superior Tribunal de Justiça já tem expoentes da conciliação. Eu vou tentar somar com o ministro Buzzi, com o ministro Neff, com a ministra Suzete, e tantos outros colegas que trabalharam muito incessantemente na área de conciliação, nos mais variados ramos da justiça estadual e da justiça federal. Parabéns aí para o novo ministro e a cobertura completa aqui da posse. Você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição.